Tá, e como é que foi esse rolo do nome, irmão? Pode falar pra nós. Foi fluxo pra papá e depois... A história longa, a história completa, a história reduzida. Não, pode falar do jeito que tu achar melhor. É, vou falar um pouco. Pode falar, pode falar. De tudo? Pode falar de tudo. É porque tem muita história errada e acho que... Até pra galera saber realmente o que aconteceu. Muita gente pergunta. Meu Instagram, a galera perguntando. Vou até depois a gente mostrar as caixinhas e a gente pergunta ali. Dali. Embora tenha sido à tona em janeiro desse ano, acho que foi. Esse negócio já tá acontecendo há bastante tempo já. Desde 2019. Foi quando um cara registrou. Que não é quem a galera acha que é. Foi a parte final agora. Foi um cara aleatório, realmente, que não vem ao caso e tal. Que eu também não tenho muita proximidade. E ele não gostava muito de mim, acredito eu. Acredito não, acho que meio óbvio. Com certeza. E ele viu que eu não era registrado. Porque eu comecei muito novo, eu não imaginava a... A proporção que ia tomar, né? E também o que que era isso pra mim. Enfim, não sabia nem o que que era a CNPJ na época. E ele recebeu uma oportunidade de querer me chantagear, talvez. Não sei qual foi o objetivo dele final, assim. O que que ele queria. Mas ele registrou, ele tentou registrar outras marcas na época. De alguns parceiros também. Que ele não conseguiu. Sabe aquela página do Megafunk SC? Sei. Que caiu, saiu do ar agora e meio que voltou. É, voltou. Rolou isso, ele tentou com os caras também. Então o cara foi, assim, foi um... Não sei qual foi a pira dele. E aí... Ele, desde então, até ele... Naquela época ele só solicitou. Foi onde eu tive que... Eu mudei de logo. Pra quem conhece a Fluxo, assim, eu usava uma logo fininha. Tipo, que era bem... Bem magrinha, assim, meio metalizada. E aí... Ele registrou essa logo, esse material. E aí eu... Foi onde eu mudei de logo. Usar logo que é hoje. Comecei a usar Fluxo. Até porque ele tinha registrado Fluxo. Fiquei... Pra tentar criar um nome, uma segurança jurídica. Pra tentar um caminho que a gente imaginava. Tentei dar um notático, assim, nele. Porque ele foi... O erro maior dele foi... Ter me contado o que ele tava fazendo. Sabe? Se ele ficasse quieto... Isso aí até me pegou, acho que, de surpresa esse ano. Assim, eu teria ficado desesperado e... Mas aí ele foi... A sede dele por vingança. Por alguma coisa. Que eu não sei. Fez com que ele... Que eu me preparasse pra essa situação. Então eu troquei de logo, assim. Ele registrou, ele mandou. Cara, eu falei... Quer saber? Amanhã quando ele acordar, o que ele registrou não existe mais. Mudei a logo. Mudei a comunicação. Mudei a... Parei a usar Fluxo. Comecei a usar Fluxo. Sabe? Tipo, mudei tudo. E aí é onde eu não sei o Darko, sabe? E aí começou isso. Foi, cara... Talvez em agosto de 19. Por aí, assim. Tempinho já, né? Na época do festival de inverno. É, bastante tempo. E dali pra cá, por mais que ele não tenha conseguido o registro... Aí eu tentei solicitar e tal. Comecei a sofrer bastante. Tipo, de ansiedade e tal. Porque o cara meio que... O objetivo dele era realmente me afetar. E aí... Pô, era muita ameaça. E aquilo me deixava muito mal, assim. Meio inseguro. Medo de perder, sabe? Meu, não queria... Errei também de não querer procurar um advogado pra enfrentar a situação. Pra ver que eu segurei isso até o final, assim. Pra... Com medo de enfrentar, sabe? Um pouco de problema. E isso foi se perdurando. Foi se perdurando. Veio pandemia e tal. E aí o meu processo foi... A administrativa foi rolando. Foi indeferido. Foi dando recursos. Tentando ganhar sem ir pra justiça. E aí não... Não... Não ganhei. E aí... A única maneira era processar e tentar conseguir. Que aí foi onde a galera começou a ficar... Tomar conhecimento. Que isso foi em setembro. Desse ano? Do ano passado, no caso. Setembro do ano passado, né? Ano passado. E aí foi onde começou o rolo. Então a gente daí... Entrou na justiça pra recuperar. E quando a gente entrou na justiça, a gente percebeu que aí... Não estava mais no nome dele. Estava no nome de uma outra empresa. Estava no nome de uma empresa, né? Não estava no nome dele. Né? Aí a empresa onde todo mundo conhece e tal. A gente não soube o rolo que foi feito entre eles e tal. E tudo certo. E aí a gente teve que processar, então, essa empresa. Por causa disso, essa empresa também nos processou. Por... Né? Por estar usando a marca deles. Que estava no nome deles. Certo? Que eles, em teoria, adquiriram. Compraram. Não sei como fizeram. E eu buscando, obviamente, o direito de usar aquilo que foi criado por mim. Mas... E aí isso se perdurou por bastante tempo. Aí até os dias de hoje. Dois processos paralelos rolando. Onde um eu acusava e o outro eu era acusado. Caralho, mano. E aí virou essa guerra judicial meio que todo mundo conhece. E aí, mais ou menos em novembro, saiu o primeiro despacho no processo deles. Que eu estava me defendendo. Que eu estava sendo acusado. Que eu deveria parar de utilizar. Momentaneamente até ser tomado a qualquer decisão. Tipo, meio que blindando eles. E aí foi onde eu troquei de nome para o Original Produções. Até o nome foi meio que uma maneira de... De saber que, tipo, o exclusivo é a gente, né? O Original é isso aqui. Foi... Até o meu maior problema foi... Cara, eu falo isso assim... O meu maior problema sempre é quando eu passei por isso. Acho que durante esses dois, três anos. Desde 2019 que ele vem me ameaçando e tal. Cara, como é que eu vou dar essa notícia? O que eu vou fazer na hora que eu precisar trocar o nome? Se eu perder mesmo? O que eu vou fazer? E aí... Quando eu recebi a ligação... Eu não sabia o que fazer. Eu sempre pensava, tipo... Mano, que nome que eu vou usar? Como? 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 Aí o meu advogado me ligou. Ele falou... Calma, você está onde? Eu falei... Estou no escritório. E assim, senta. Ai, meu Deus. Que nervoso. Aí eu já... Minha coração já foi na boca. Falei, seguinte. Aí sozinha. Falei, estou... Cara, precisou, então... No processo deles e tal. O juiz deu o primeiro despacho. Fica tranquilo. A gente vai recorrer. Mas eu preciso que estou... Quando for citado. Não sei o que. Se a gente vai ter que precisar trocar o nome. Pelo menos por um tempo. Até a gente conseguir recuperar. E putz... Aí ele ficou, continuou falando. Eu nem lembro o que ele falava. Já dá aquele... Aquele... Sabe? Aquele... Na cabeça. Esquece tudo, né? Fudeu, perdi tudo. Sabe? A única coisa que eu pensava. Fudeu, perdi tudo. E aí eu só falei pra ele assim. E aí eu olhando pro... Tem no nosso escritório a logo da Flux. Assim, bem grande. Sabe? Atrás da minha mesa. Fui olhando assim. Falei, caralho. Como é que eu... Vitor, como é que eu vou... Provar que a gente... Nesse período que eles vão começar a usar. Como é que eu vou provar que a gente é a Flux original? Aí eu... Original. Porra, original. E aí eu falei... Ô... Ô... O riscado tá ali. Eu falei, caralho. Vem pro começo. Falei... Vitor, valeu. Pum. Desliguei. Computador. Comecei a fazer pum, pum, pum. Falei... Botei no flyer do carnaval que a gente ia anunciar. Mostrei pro João. Falei, e aí? Ele assim... Pica. É isso aí, mano. É igual. É igual. O pessoal vai apoiar. É a mesma coisa, mano. Flyer tá igual. Só tá aqui. Tá aqui. Toma aí. Falei, cara, mas não é a mesma coisa. Falei, cara, relaxa. Vai. Aí... Beleza. Trocamos de nome. Vamos rolar. E continuamos brigando. Várias vezes durante as processas a gente levou uma patada. A sorte não tava do nosso lado. Tudo que... Quando a gente achava que agora vai. Vamos comemorar um princípio de decisão. Parecia que... Cara... Falei, cara... Quando eu tava sem reesperança, assim, realmente... Falei, cara... Quando eu troquei o papel de parede do computador pra original. Falei, ah, vou parar com esse saudosismo. A hora que voltar, vai voltar. E aí rolou... Uma conversa, tá ligado? Entre as partes, assim... Entre os advogados primeiro. Depois falaram... Todo mundo conversou. Os caras viram que, obviamente, de alguma maneira, isso não levaria a lugar nenhum. Só seria ruim até pro próprio mercado, sabe? Essa é uma briga, assim. Eles viram que não terem interesse de usar. A gente conversou... É o... Partir do princípio também. Que eu preferia resolver isso de maneira amigável. Assim, ir pra processo e ganhar. E se eu ganhasse, eles iam ter que fazer uma danização pra mim. E se eu perdesse, eu ia ter que fazer uma danização pra eles. Então, cara... Vamos resolver isso de amigável. Vamos... É... Não precisamos ser melhores amigos. E jantar na casa do outro. Mas, beleza. Olá, olá. Se comentar. Se der pra fazer uma coisinha junto ali, podemos fazer e tal. Tá tranquilo. E aí... Top. Foi... Tive que engolir bastante o meu ego, assim. Engolir sapo também. Mas, enfim, acho que com o tempo vem também a maturidade, assim, de apanhar. Isso eu sei que... É que tu viu que o mais importante era a fluxo, né? É. O mais importante... Sabe aquela parada, tipo... O mais importante aqui era realmente... Todo mundo que eu conversei, muita gente falava, tipo... Cara, vai. É isso. O mais importante é isso. O acordo, em teoria, meu... É tranquilo. Vai funcionar. Todo mundo pode ser... Algumas pessoas falavam do tipo... Cara, melhor não, pô. Pô, pra quê? Pô, a gente vai recuperar na justiça. Eu falo, cara, mas assim... Tem uma possibilidade de recuperar já. E de maneira tranquila. De maneira rápida. Em dolor. O teu objetivo era só recuperar aquilo. Recuperar, é. Era, tipo, ganhar os outros caras. Eu tenho uma mensagem do meu advogado. Aí eu... Ontem eu peguei pra ver, tipo, aquele meu vídeo que eu fiz chorando quando eu anunciei. E o vídeo que eu fiz, anteontem, feliz pra comparar os momentos. E eu vi também o processo do grupo do... O grupo do processo. E eu me lembro que o Vitor falou assim... O que que tu quer que a gente bote de denização e tal? Eu falei, Vitor, precisa? Mano, sacana essa porra de volta, mano. Cara, assim, eu não preciso nem pagar os custos de vocês, mano. Sério, sabe? Pra mim, na época, a justiça divina cuida disso. Tá tudo certo. Eu só quero, realmente, poder falar fluxo. Sabe? Ele... Não, mas tem que botar aqui, botaram lá e tal. Eu falei, não, fechou. Então, se pegar essa porra, pode pegar pra ti também. Não quero, tá ligado? Me paga, então, o que é que eu gastei contigo de volta? E pega o resto. E aí, foi... Nunca foi o meu interesse, tipo, eu fudei ninguém. Cara, eu sempre só quis... O nome. É, o nome, sabe? Então, o mais importante é que voltou. Exatamente. O mais importante é que voltou. E eu lembro que eu... Que fada. Uma parada que eu queria destacar, que eu queria que tu falasse também. Quando vocês postaram, que a gente tinha que fazer essa troca de nome, eu lembro que vocês postaram, realmente, uma foto no filme, que foi uma legendaça, explicando. Parada oficial. Eu lembro. E eu me pego muito quando acontecem umas paradas, que, pô, a gente se conhece, a gente tem uma relação fora daqui. E a gente torce, né? Um pelo outro e tal. E começa a me pegar, pô, vendo os comentários. A gente começa a ver a repercussão que a parada dá. E ali eu vi muito carinho, tá ligado? Do público, da galera. E isso também foi importante pra ti, né, irmão? Ver se, pô, a galera... Até aquele apoio do Jô, ele não posta assim mesmo, vai original, já partiu dali, né? E vê que, tipo assim, pô, a galera tá abraçada comigo, irmão. Cara, eu falo isso no vídeo, assim, tipo, como eu falei, meu maior problema sempre foi, tipo, como é que eu vou dar essa notícia? Como é que eu vou falar pro público? Como é que eu vou me sentir falando aqui? Eu concordo aqui, eu não me culpo, mas eu fui desplicente de não ter ido atrás e tal. E é, pô, como é que eu falo com meus parceiros, com meus sócios que tão aqui envolvidos? Puta, sabe? Era um transtorno muito grande. E aí eu falo no vídeo assim, cara, se eu soubesse que eu ia receber tanto apoio como eu recebi e de te falar pro pessoal, assim, de ter que ligar pra um sócio e falar assim, então, cara, sabe essa frase que a gente vai lançar pra mês que vem? A gente vai ter que trocar o nome, não pode ser fluxo e tal, pá, pá, pá. E os caras falam assim, não, Cauê, bora. Pô, eu quero fazer negócio contigo, pá, você vai trocar de nome pra ti, eu quero os DJs, é tu, a empresa é tu e as pessoas que tão envolvidas, não é nome, nome não é porra nenhuma. Claro que, obviamente, agrega pra caralho, é uma marca, a gente trabalha com marca. E, cara, todo mundo foi assim, sabe? Todo mundo foi, tipo, bora, cara, tô contigo, é mesmo, se é fluxo, se é fluxo, se é original, é original, vamos pô, aí o bagulho é... Se eu soubesse que eu ia... Que eu não era só um nome. É que é a essência do negócio, né? É, sabe, que era a essência. Eu acho que eu teria enfrentado, talvez, mais cedo, teria ficado mais tranquilo, é porque eu fiquei muito apegado à parada, eu, tipo, perdi o nome, perdi tudo, sabe? Que era o objetivo deles, né, de tentar me assustar pra isso, e aí... Foi fundamental, assim. Acho que se eu tivesse mais sozinho, assim, naquele momento ali, e não tivesse recebido todo aquele apoio, eu acho que realmente o negócio teria acabado em nada, assim, porque... Pô, é... Eu tenho um carinho realmente, tipo, paternal, assim, pela floresta, como se fosse minha filha que eu crio, e não ninguém pode falar dela, eu defendo, e ali eu, pô, minha filha foi sequestrada, tá ligado? Foi uma coisa que... Foi uma coisa que... É, foi muito pesada, e eu, tipo, eu perdi aquilo, e cara, por mais que é original, original, e meio que se tornou minha filha naquele momento ali, pô, você tem aquela parada, do tipo, você passou por isso, e tal, e aí até me culpa um pouco, porque no período que eu usava a original, eu não amava a original, como eu amava o Flux, assim. É, porque parece que daí não era a mesma coisa, né? Não era a mesma coisa, mas aí hoje, né, tipo, faço terapia e tal, a minha tratada falou isso, tá ligado? Sim, por quê? Falei, por favor, por isso que eu vou aparecer agora, que eu recuperei, eu amo as duas. Porque a... A engraçada teve no momento que eu mais precisei, e segurou a barra, então, cara, o amor é, tipo, tanto que a gente vai continuar utilizando a original, tipo, daqui em diante, sabe? Massa. Né, em alguns momentos, assim. É, isso aí.